pra terminar um e-mail aqui do Gabriel dos Reis, ela falou o seguinte, faz um aí com com um pouco pro Caissara. Nossa. Nossa. Como é que vai ser isso aí? Como é que é o final? Pô, ó, bichinho pra mim, sério mesmo. Só chegando às férias mesmo. Olha, agora é você.